Conversa com o meu povo Nascer de novo Com frequência nos deparamos com situações conflitivas E tocamos nas bordas do impossível Mesmo com todos os recursos oferecidos pela ciência e pela técnica De um lado, aprendemos muito quando somos levados a acolher os nossos próprios limites Não temos soluções para tudo E nem por isso somos fadados à infelicidade Mas as interrogações são mais profundas Quando tocam no sentido da vida E aqui entram os jovens, rapazes e moças Cujas escolhas definem o futuro de suas vidas Só no encontro pessoal com Jesus Cristo Homem, profeta, messias, filho de Deus, salvador É que os olhos se abrirão para a luz da verdade Não haja receio de apresentar a Jesus sem medo Todos os nossos questionamentos As soluções para o que parece impossível Não serão mágicas Mas profundamente humanas E magnificamente divinas O Senhor Jesus se encontra com surdos mudos Cochos, coxos, coxos, aleijados de todo tipo Epilépticos, endemoniados Chegam-lhe perguntas provocantes A respeito do cumprimento da lei antiga Ou sobre a importância dos mandamentos Ele é questionado sobre a observância do sábado Dia sagrado para os judeus Ou sobre os lugares de culto E as práticas religiosas Correntes entre eles Os anos de sua vida No anúncio da Boa Nova Foram um verdadeiro tiroteio de questões práticas A serem resolvidas E situações desafiadoras Que clamavam pelo Salvador A igreja nos oferece A esta altura da quaresma A experiência de um jovem Cego de nascença Sim, jovem Porque o Evangelho fala de seus pais Este é o nosso filho e nasceu cego Como está enxergando isso Não sabemos A partir deste cego de nascença Vamos ao encontro da nossa juventude Desejando que a saliva de Jesus Gere o barro da nova criação Para limpar os olhos de todos os jovens E ajudar-os a enxergar Novas possibilidades De realização para as suas vidas Na vocação ao matrimônio Ao celibato A vida religiosa Ou ao sacerdócio Todas elas vocações A serem vividas dentro da perspectiva Da virtude da castidade Caminho excelente para todos A ser vivido de acordo Com a característica própria Do seu estado de vida Sabemos que a proposta De uma vida casta Parece impossível Já no tempo de Jesus A compreensão das coisas Era complicada Até para os discípulos Vejamos o que aconteceu Quando o assunto do adultério Veio à tona Alguns fariseus Aproximaram-se de Jesus E para experimentar Perguntaram É permitido ao homem Despedir a sua mulher Por qualquer motivo? Ele respondeu Nunca lestes que o Criador Desde o princípio Os fez homem e mulher E disse por isso O homem deixará pai e mãe E se unirá a sua mulher E os dois formarão Uma só carne De modo que eles já não são dois Mas uma só carne Portanto que Deus uniu O homem não separe Perguntaram Como então Moisés Mandou dar atestado de divórcio E despedir a mulher? Jesus respondeu Moisés permitiu despedir a mulher? Por causa da dureza Do vosso coração Mas não foi assim Desde o princípio Ora eu vos digo Quem despede a sua mulher? Fora o caso De união ilícita E se casa com outra Comete adultério Os discípulos disseram-lhe Se a situação do homem Com a mulher é assim É melhor não casar-se Ele respondeu Nem todos são capazes De entender isso Mas só aqueles A quem é concedido De fato Existem eunucos Que nasceram assim Do ventre materno Outros foram feitos Eunucos Por mão humana Outros ainda Tornaram-se eunucos Por causa do reino Dos céus Quem puder entender Entenda Para todos Os que se consagram A Deus na castidade Na virgindade Para rapazes e moças Que tem a vocação Matrimônio Para os jovens Chamados ao sacerdócio Assim como Para as pessoas casadas Vale a promessa Da castidade Quem puder entender Entenda O jovem cego Do evangelho De amanhã Domingo Nasceu de novo A partir dele Propomos uma nova visão Das escolhas humanas Sem excluir outros aspectos Da vida humana Aqui estão algumas Indicações destinadas A maturidade afetiva Na capacidade De amar e ser amados Que Deus deseja Para todos Especialmente Para nossos jovens De fato Hoje se fala Tanto de maturidade humana Como um estilo de vida Um modo De ser Que faz o homem Capaz de cumprir Com serenidade E com satisfação A própria missão Sem perder o equilíbrio Diante de dificuldades Mesmo graves Que se encontram No decorrer da vida O ser humano Possui uma personalidade Harmoniosa Na medida em que Sabe viver Pelos outros E com os outros Também no campo Da sexualidade Toda pessoa Prescindindo De sua vocação Específica Deve procurar Alcançar esta maturidade Se é que deseja Uma vida Equilibrada No relacionamento Consigo E com os outros É fácil Notar O comportamento Instintivo De uma criança Que toca Os objetos Que encontra E os leva Espontaneamente A boca Quando não consegue Fazer Lamenta-se E faz toda sorte De manhas Através de uma obra Educativa Paciente E progressiva Terá que aprender A reconhecer A existência De outras pessoas Iguais a ela E a partilhar Com elas Os seus brinquedos Sem esta educação Ao amor Para com o outro A criança Quando chega A adolescência Fechar-se-á Sempre mais Em si mesma Para deleitar-se De suas belas Qualidades No narcisismo Ou para lamentar-se De suas carências No campo sexual Poderá fixar-se No alterotismo A este propósito Sendo o caminho Da formação humana E cristão Um caminho progressivo Não há que se espantar Se na adolescência Esta prática Se manifestar Sejam as pessoas Ajudadas A conquistar O completo Autodomínio Sobre os próprios Instintos O adolescente Que desde criança Aprendeu esse caminho No amor Acha-se em condições Para descobrir E entender O verdadeiro sentido Da afetividade E da sexualidade humana Em todos os aspectos Inclusive a genitalidade A descoberta Da função Dos dois sexos Visto segundo O plano inscrito Por Deus Na natureza E iluminado Ainda mais pela fé É preparar-se de modo digno Para o futuro O que eu espera Se pelo contrário Venha a faltar esta visão sadia Da sexualidade humana O jovem O jovem corre O jovem corre Ninguém tem o direito De ir até o outro Do serviço Do serviço E da doação É necessário Cristo é fonte Conversa com o meu povo Vice-presidente E secretário-geral Da conferência nacional Dos bispos do Brasil Nota da CNBB Sobre O projeto De emenda constitucional A respeito Da reforma Da previdência A nota Começa Com a citação Do profeta Amós Capítulo 5 Versículo 7 Há os que fazem Do direito Uma amargura E a justiça Jogam no chão O conselho permanente Da conferência nacional Dos bispos do Brasil CNBB Reunido em Brasília Nos dias 21 a 23 de março De 2017 Em comunhão E solidariedade Com o povo brasileiro Manifesta Apreensão Em relação A proposta De emenda A constituição De iniciativa Do poder executivo Que tramita No congresso Nacional O artigo 6º Da constituição federal De 1988 Estabeleceu Que a previdência Seja um direito social Dos brasileiros E brasileiras Não é uma concessão Governamental Ou um privilégio Os direitos sociais No Brasil Foram conquistados Com imensa participação Democrática Qualquer ameaça A eles Merece repúdio Abragendo Abragendo Atualmente Mais de dois terços Da população Economicamente ativa Diante de um aumento De sua faixa etária E da diminuição Do ingresso No mercado de trabalho Pode-se dizer Que o sistema De previdência Precisa ser avaliado E se necessário Posteriormente Adequado A seguridade Social Os números Do governo federal Que apresentam Um déficit Presidenciário São diversos Dos números Apresentados Por outras instituições Inclusive ligadas Ao próprio governo Não é possível Encaminhar Solução de assuntos Tão complexos Com informações Inseguras Desencontradas E contraditórias É preciso conhecer A real situação Da previdência social No Brasil Iniciativas Que visem Ao conhecimento Dessa realidade Devem ser valorizadas E adotadas Particularmente Pelo Congresso Nacional Com o total Envolvimento Da sociedade O sistema Da previdência Social Possui Uma intrínseca Matriz Ética Ele é criado Para a proteção Social De pessoas Que por vários Motivos Ficam expostas A vulnerabilidade Social Idade Enfermidades Acidentes Maternidade Particularmente As mais pobres Nenhuma solução Para equilibrar Um possível Déficit Pode Prescindir De valores Éticos Sociais E solidários Na justificativa Da PEC Da Previdência Não existe Nenhuma referência A esses valores Reduzindo a previdência Apenas a uma questão Econômica Buscando Diminuir Gastos Previdenciários A PEC Soluciona Entre aspas O problema Excluindo Da proteção Social Os que tem Direito A benefícios Ao propor Uma idade Única De 65 Anos Para homens E mulheres No campo Ou na cidade Ao acabar Com a aposentadoria Especial Para trabalhadores Rurais Ao comprometer A assistência Aos segurados Especiais Indígenas Quilombolas Pescadores Ao reduzir O valor Da pensão Para viúvas Ou viúvos Ao desvincular O salário mínimo Como referência Para o pagamento Do benefício De prestação Continuada A PEC Escolhe o caminho Da exclusividade E inclusão Social A opção Inclusiva Que preserva Direitos Não é considerada Nesta proposta De emenda Constitucional Faz-se necessário Auditar A dívida Pública Taxar Rendimentos De instituições Financeiras Rever a desoneração De exportação De commodities Identificar E cobrar Os devedores Da previdência Essas opções Ajudariam a tornar Realidade O fundo De reserva Do regime Da previdência Social Emenda Constitucional Número 20 De 1998 Que poderia Provisionar Recursos Exclusivos Para a previdência O debate Sobre a previdência Não pode Ficar restrito A uma disputa Ideológico Partidária Sujeito A influências De grupos Dos mais diversos Interesses Quando isso Acontece Quem perde Sempre É a verdade O diálogo Sincero E fundamentado Entre governo E sociedade Deve ser Buscado Até A exaustão As senhoras E senhores Parlamentares Fazemos Nossas As palavras Do Papa Francisco Dirigidas Aos dirigentes E funcionários Do Instituto Nacional De previdência Social Da Itália Diz o Papa A vossa Difícil Tarefa É contribuir Afim de que não Faltem as subvenções Indispensáveis Para a subsistência Dos trabalhadores Desempregados E das suas famílias Não falte Entre as vossas Prioridades Uma atenção Privilegiada Para com o trabalho Feminino Assim como A assistência A maternidade Que sempre deve Tutelar a vida Que nasce E quem a serve Cotidianamente Tutelai as mulheres O trabalho Das mulheres Nunca falte A garantia Para a velhice A enfermidade Os acidentes Relacionados Com o trabalho Não falte O direito A aposentadoria E sublinho Continua o Papa A aposentadoria É um direito Porque disto É que se trata Continua os bispos Do Brasil Convocamos os cristãos E pessoas De boa vontade Particularmente Nossas comunidades A se mobilizarem Ao redor Da atual Reforma da Previdência Afim de procurar O melhor Para o nosso povo Principalmente Os mais fragilizados Na celebração Do ano Mariano Nacional Confiamos O povo Brasileiro A intercessão De Nossa Senhora Aparecida Deus nos abençoe Brasília 23 de março De 2017 Assinam esta nota Cardeal Dom Sérgio da Rocha Acebispo de Brasília Presidente da CNBB Dom Murilo Krieger Acebispo de São Salvador Da Bahia Vice-Presidente da CNBB E Dom Leonardo Ulrich Steiner Vice-Posiliar de Brasília E Secretário-Geral Da CNBB Devo dizer a todos Que também A presidência Do Conselho Episcopal Regional Norte 2 O presidente é Dom Bernardo Bispo de Óbitos Eu sou o vice-presidente E o secretário Edonineu Romã Nós Também em nome Dos bispos Da província Eclesiástica De Belém Que Compreende os estados Do Pará E do Amapá E que Forma O Regional Norte 2 Da CNBB Que nós Subscrevemos Com toda a força Aquilo que o Conselho Permanente Da CNBB Ofereceu Ao Brasil inteiro E pedimos Que sejam levados A sério Essas recomendações Esses pedidos De reflexão De posicionamento Diante de uma situação Tão delicada Como é aquela Da previdência social Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Amém Do A D Obrigado.